Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A ingratidão de Mordecai em apenas um show. Bom, esse vídeo ninguém me recomendou, na verdade quem me recomendou foi o YouTube na hora que eu estava passando aqui na minha file. Então, eu achei interessante o tema desse vídeo, até porque, né, sobre apenas um show a gente terminou de ver, finalmente, lá na roxinha, né, na Twitch, enfim, na Twitch, tá, enfim. Eu quero ver o que ele estará falando a respeito desse vídeo, já vi um vídeo desse canal, achei muito legal, aquele que ele fala sobre o efeito Aelin, ele até chegou a comentar, né, nesse vídeo, estimou a da hora, inclusive, salve aí, Bentley. E agora vamos pra mais um, né, vamos ver o que ele estará falando a respeito de Mordecai e da parte da ingratidão que ele teve em apenas um show. Então, só bora acompanhar, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos... Ai, que delícia! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu, uau! Alexandre Mária! Hoje a gente vai dar uma olhada em um certo episódio de apenas um show, que foi bastante injusto com o Rigby, e de brinde também deixou bastante aparente o pior lado do Mordecai. E também da amizade dos dois. É sério, eu acho que é impossível não ficar pelo menos um pouco incomodado com o modo como o Mordecai trata o Rigby nesse ep, porque realmente são atitudes, assim, bem estranhas, bem ruins, para serem vindas de um melhor amigo. O episódio começa com os dois, entre aspas, trabalhando no parque, só que é claro que daquele jeito deles, enquanto ficavam se distraindo, rindo e fazendo bobeira, como gera de costume. De repente, a CJ chega de carro mais cedo para buscar o Mordecai, já que os dois tinham combinado de sair juntos. Por conta disso, o Mordecai pede para que o Rigby faça o favor de terminar sozinho o trabalho que ainda faltava ali, para que ele pudesse sair tranquilo, sem nenhum problema. E o Rigby concorda em fazer isso, afinal, ele estava ajudando o mano dele. Amigos fazem esse tipo de coisa pelo outro, é algo completamente normal. No entanto, quase que a mesma situação se repete em outros dias, mostrando para a gente que esse favor do Rigby de salvar o Mordecai para que ele pudesse sair com a garota dele, era algo que ele fazia constantemente. Dá para notar que o Rigby não gostava de fazer isso, afinal, eu acho que ninguém que está assistindo gostaria de ter que ficar terminando todo o trabalho sozinho. Mas, mesmo assim, ele continuava ajudando sempre que podia, porque... bom, é isso que amigos fazem, né? Depois de um tempo, o Benson está lá, tipicamente reclamando para a galera do parque, sobre alguma coisa que estava incomodando ele. E quando o Mordecai chega atrasado até o local, o Benson fica feliz por ele ter chegado, porque diz que precisava dele ali para ajudar o Rigby com a tarefa de trocar as lâmpadas. O Rigby, então, ouvindo aquilo, diz que estava tudo bem, e que dava conta sozinho porque vivia ajudando. Só que por ele abrir a boca para dizer isso, todo mundo ali no local começa a rir e debochar, e o Musculoso até fala que sem o Mordecai, ele seria só um inútil. E é óbvio que estar sendo ridicularizado por todos no ambiente deixa o Rigby pê da vida, e faz com que ele peça para o Mordecai dizer para o pessoal ali o quanto ele era, na verdade, útil. Pois então, tu está lá em meio a uma situação complicada, onde o teu melhor amigo está claramente em uma posição bem fragilizada, sendo zoado por todo mundo. Mas, por mais incrível que pareça, tu tem o poder de amenizar isso somente dizendo a verdade, e sendo grato a ele. Obviamente, qualquer um faria isso, afinal, repetindo, é isso que amigos fazem. Exatamente, coisa que ele não fez. Pelo visto, não. Nesse momento, o Mordecai começa a hesitar e tenta fugir da questão principal, dizendo coisas como o Rigby ser um cara legal ou ser amigo dele, o que naquela situação, convenhamos que não dizia praticamente nada, mas ele seguia sempre evitando de usar a palavra útil. Só que depois de ser bastante pressionado, o Mordecai abre o jogo e diz o que realmente pensava. Ele fala para o Rigby que ele era o oposto de útil em qualquer serviço que os dois precisavam fazer. E alega a situação com as... Cara, esse episódio foi muito zoado, cara. Realmente, mano, eu acho que foi o episódio que me deixou muito puto com o Mordecai. E olha que... Eu acho que ele é o meu preferido, até. Assim, dos principais, que eu digo, entre o Rigby e ele, embora ele seja o gado, tá ligado? Mas ele, sei lá, ele conseguiu ser o meu preferido, não sei por causa de quê. Embora ele era um gado de merda, tá ligado? Mas não é porque eu me identifico, não, tá ligado? Muito pelo contrário. E quando o Rigby fala que, mesmo assim, eles tinham feito tudo aquilo juntos e passado por tudo aquilo juntos no final, o Mordecai larga um... É, você tava lá. E por mais que não pareça, pelo menos pra mim, essa pequena frase foi capaz de dizer muita coisa. Enquanto o Rigby sempre enxergou a amizade dos dois, em meio a todas aquelas confusões que eles passaram, e realmente valorizava e focava no fato deles terem enfrentado tudo juntos, apesar de qualquer coisa, o Mordecai, por outro lado, enxergava isso de uma maneira bem mais individual que o Rigby. Como se os dois tivessem em alguma espécie de nível diferente, onde ele tava mais alto, e o amigo só tava presente lá, pra ser o ajudante dele. E quando o Rigby cita o fato de ajudar ele fazendo o trabalho pra que ele pudesse ver a CJ, o Mordecai responde que aquele era o mínimo que ele podia fazer no fim das contas. E, sinceramente, isso não faz o menor sentido, e é uma postura pra lá de babaca. Mordecai tava agindo como se o Rigby tivesse algum tipo de dívida ou dever, onde ele precisava ajudar quando fosse pedido. Mas não, o Rigby podia simplesmente negar esses favores e não fazer absolutamente nada, por não ter nenhum tipo de obrigação de ajudar com isso. Aquela era a vida do Mordecai, e aquele era o relacionamento dele. Algo que, por sinal, o Rigby não tinha nada a ver. Mas, mesmo assim, ele sempre tava lá pra ajudar quando fosse necessário, porque, afinal, os dois eram amigos. E se fazer o trabalho dele pra que ele pudesse sair com a namorada era o mínimo que o Rigby podia fazer, eu fico aqui pensando o que seria o máximo na cabeça do Mordecai. Porque, convenhamos, aquilo já era um baita de um favor. Mas, de algum jeito, foi reduzido ao mínimo que ele poderia fazer. E como a ingratidão dói, né? E se já dói quando é vinda de um estranho ou de um colega qualquer, imagina quando vem de alguma pessoa próxima, que a gente considera muito. Eu entendo perfeitamente o porquê do Rigby ter pedido demissão no momento em que ouviu aquelas palavras do Mordecai. Aquela situação deixou ele muito irritado, sem acreditar no que tava ouvindo. Se sentir desvalorizado é uma porcaria. E resultou nessa necessidade do Rigby de provar alguma coisa pra todos que estavam ali. De mostrar que conseguia se virar sem o Mordecai e que era, sim, útil. E quando a gente sai por aí querendo provar algo pra alguém, se apoiando totalmente em sentimentos como raiva ou tristeza, a gente pode acabar fazendo as coisas de uma maneira bem idiota, totalmente na emoção. E prejudicando nós mesmos no final. E bom, é exatamente isso que o Rigby vai fazer aqui. Ele, então, diz pra galera do parque que iria arrumar outro emprego. E que, inclusive, iria esfregar o envelope com o salário dele na cara do Mordecai, assim que recebesse. Depois disso, ele de fato consegue outro emprego. No entanto, não era um tão bom assim, já que consistia basicamente em carregar caixas muito pesadas usando as costas. Ao invés das pernas, que seria o correto. O chefe maluco dele insistia pra que fizesse desse jeito, porque assim iria preservar a marca da empresa, que se chamava Burros de Carga. Depois do Rigby voltar destruído do primeiro dia do novo trabalho, o Mordecai aparece. E ainda tem a cara de pau de pedir pra que ele fizesse mais um favor e ajudasse. Porque seria aniversário da CJ no dia seguinte, e era uma coisa muito importante. E quando o Rigby obviamente nega esse pedido, o Mordecai diz que ele tinha feito corpo mole a vida toda. E por isso, precisava ajudar a Ness. O Rigby, então, responde que sempre ajudava ele com a CJ. Assim como também tinham ajudado a esquecer a Margaret. Algo que o Mordecai nem tinha agradecido, por sinal. A questão aqui é que o Rigby, com certeza, fazia muita besteira. Ele era um cara bem responsável, imaturo, e muitas vezes tinha umas atitudes muito, mas muito idiotas. Mas com certeza ele não era um inútil. E tinha o valor dele. Não, não era não. Valor esse, que deveria ser visto principalmente por alguém como o Mordecai. Que não era capaz de se lembrar de todas as vezes que ele ficou do lado dele. E o ajudou em momentos muito difíceis. Isso só deixava nítido um grande nível de ingratidão e soberba por parte do Mordecai. O Rigby não era um santo, mas com certeza não merecia estar sendo tratado daquela forma. Sem falar que mais pra frente, o Mordecai e a CJ terminam. E adivinha quem tá lá pra apoiar ele nesse momento difícil? O Rigby, então, passa uns dias bem ruins, mas segue lutando pra conseguir o pagamento dele. No meio de tudo isso, a Aileen é a única pessoa que acredita de verdade que ele conseguiria. E continua ali o apoiando. E quando finalmente chega o tão aguardado dia de receber o pagamento, o Mordecai aparece ali. E os dois começam a discutir. O Rigby cita algumas das vezes que ajudou ele como, por exemplo, com a máquina do tempo. Ou quando impediu que ele devolvesse aquele maldito suéter. E quando o Mordecai diz que não pediu que ele fizesse nenhuma dessas coisas. De forma genuína, o Rigby responde. Claro que não pediu. Eu fiz porque eu sou seu amigo. E ouvi isso... Assim, o Igby... Como é que eu falei pra vocês, assim, realmente... O Mordecai, eu não sei explicar porquê, tá ligado? Ele era ali o que eu mais gostava, mesmo ele sendo um gado de merda, tá ligado? E ter dado essa mancada aí nesse episódio. Nesse episódio foi muito... Não foi chato, mas foi muito... Sei lá, mano. Deu aquela sensação esquisita. Porque se trata do seu melhor amigo, né? Então, aquilo dali meio que eu acabei trazendo pra mim mesmo, tá ligado? Aquilo, essa situação, tipo... Me imaginando com uma pessoa, no caso, que eu considero... Sem ser minha esposa, no caso, né? Que aqui teve a Eileen, que fez o papel da minha esposa. Vamos botar assim, embora eles eram namorados aí. Mas eu fico pensando em alguns amigos meus, sei lá, que eu considero pra caraca. Fazendo esse tipo de atitude, tá ligado? Eu tendo ajudado... Sem ter pedido nada em troca. E o cara ainda vem mimando uma dessa. Caraca, mano. Olha, é muito chato essa situação, cara. E... Isso é uma das coisas péssimas da vida, né? De se passar, né? Você tem aquela pessoa ali que você considera. E aí você faz tudo por ela, muitas das vezes. Às vezes, talvez, até por atenção, aprovação, o que seja. Mas, muitas das vezes, porque você realmente considera aquela pessoa. Minha esposa passou por isso. Teve uma amiga... Quer dizer, ex-amiga, né? Por assim dizer. Então, Chiruzá, porque agora é ex-amiga mesmo. Que, tipo, a minha esposa, ela tinha uma consideração por essa pessoa, tá ligado? De fato, ela tinha muita consideração por ela. Só que não era igual a consideração dessa pessoa pela minha esposa, tá ligado? E no final, quando a minha esposa, por meio assim, meio que de mim também, que incentivou ela. Quando ela finalmente rompeu o laço de amizade com essa pessoa, a minha esposa se sentiu até melhor. Porque é um tipo de pessoa que parece que consegue sugar até a energia, tá ligado? Da pessoa consegue fazer com que a pessoa fique pra baixo, de certa forma. Eu não sei o que tinha na cabeça dessa menina aí, que era amiga dela. Mas, parecia que ela gostava da minha esposa do lado dela, porque ela se achava muito. Tá ligado? Na época que a gente tava na Universal, né? Que ela é obreira de lá ainda, inclusive. Eu acho que ela se achava a última bolacha do pacote, né? Que fala. No meu caso é biscoito. E aí todo mundo ficava falando que ela era mais bonita, que não sei o que. Eu não achava ela grandes coisas, sinceramente. Aí, de repente, ela queria a minha esposa do lado dela. Pra mostrar, tipo, meio que um contraste. Ah, eu sou mais bonita que essa daqui que tá do meu lado, sabe? Tipo, o que aconteceu com a Margaret e com a Eileen no início, né? Esse vídeo aqui, inclusive, o Bentley chegou até a falar que a Eileen, em apenas um show, ela é meio que retratada como a amiga da menina bonita. Tá ligado? Então, era mais ou menos essa situação da minha esposa na época, antes de eu conhecer ela. Depois que eu conheci ela, eu vi como é que era essa menina também. Eu meio que ficava com um pouquinho de pé atrás com ela, mas eu deixava de lado. Mas depois que eu vi que quando a gente saiu da Universal, que a gente percebeu de fato como ela era. Tá ligado? E ainda mesmo a gente tendo saído da Universal, minha esposa ainda gostava muito dela. Demorou pra caramba pra minha esposa conseguir finalmente romper o lato de amizade, assim. dar parte dela pra essa ex-amiga dela, não dar ex-amiga pra ela. Porque não era recíproco, nem um pouco, tá ligado? Minha esposa demorou pra entender que ela, infelizmente, não era amiga dela. Nunca foi, na verdade. É muito triste, né? Não estou falando que é o caso do Mordekai e Wiggy, porque eles foram amigos até o final do desenho. Mas, de qualquer forma, esse episódio aqui foi muito chato, na moral. É um negócio que... Tá certo no... Chato, não no sentido de... Vocês entenderam, eu não vou ficar explicando essa merda, não. Coração, porque era algo verdadeiro. E dava pra ver toda a frustração e o desapontamento dele com o Mordekai naquele ponto. Depois de concluir de forma épica a tradição de descarregar um caminhão sozinho pra receber o primeiro pagamento, o Wiggy finalmente alcança o objetivo dele. E logo em seguida, pede demissão. Porque aquele emprego era uma droga. No fim, o Mordekai acaba percebendo que foi um grande otário e pede desculpas pro Wiggy por não ter valorizado ele. Além de também agradecer pela ajuda que sempre recebia quando precisava. A moral da história é que se o teu amigo anda vários quilômetros a pé só pra te impedir de devolver uma peça de roupa na faculdade da tua ex, valoriza esse cara. Porque provavelmente não existem muitas pessoas no mundo que fariam isso por ti. Exatamente. Realmente não teria. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o vídeo do Bentley Recaps aí trazendo pra nós mais um pouco de apenas um show. Até pra gente matar um pouquinho da saudade. E uma outra coisa que eu queria falar também sobre o Wiggy, que eu acabei, tipo, falando de tudo e acabei falando o principal que eu queria falar. É que o Wiggy, né, ele... Quando eu vi ele pela primeira vez, não pela primeira vez, mas no decorrer, né, de apenas um show, eu percebia que ele era mais imaturo do que o Mordekai. Embora o Mordekai, como eu já falei e repito, é um gado de merda. Mas, em comparação ao Wiggy, ele era um pouquinho mais maduro do que o Wiggy. O Mordekai, no caso, era um pouco mais maduro que o Wiggy. Pelo menos foi a impressão que eu, Alexandre, tive, tá? Eu não tô dizendo que isso perdurou por muito tempo. Eu acho que o Wiggy, ele melhorou pra caramba com o passar do tempo, sim. Não... Eu acho que eu posso dizer sim que ele ficou até melhor do que o Mordekai. Mas, no início, não. No início, o Mordekai, ele tinha um pouquinho mais, vamos botar assim... Um pouquinho... Bota bem pouco. Tipo, se o Wiggy é 50, o Mordekai era 51%, tá? Vamos botar assim, mais ou menos isso, né? No quesito de responsabilidade. E de maturidade também, melhor dizendo. Não responsabilidade, porque os dois eram irresponsáveis. Mais maturidade. Então, por isso que eu meio que, no início, eu demorei pra me acostumar com o Wiggy, porque ele é muito crianção, tá ligado? E não que o Mordekai não seja, mas o Wiggy era pior. Mas uma coisa que eu tenho que tirar o chapéu pro Wiggy é essa questão da amizade, de fato, né? Que ele tem. E pela lealdade que ele tem pelo amigo, né? O Mordekai, no caso, embora nesse episódio aí, meio que caiu um pouco por água baixa essa parte do Mordekai pro Wiggy, né? Igual a historinha que eu falei pra vocês aqui da minha esposa e a ex-amiga dela. Enfim, como o Bentley falou, eu falo também. Se você tem um amigo que, de fato, faz as coisas por consideração a você, de fato, de verdade, que gosta de você de verdade ali, sabe? Não espera nada em troca, mas ele faz porque realmente te considera. Então, mano, valoriza esse cara porque, mano, é esse cara aí, meu irmão. Vai ser, de fato, teu amigo pra sempre. A mesma coisa serve pra mulher, né? Às vezes você tem uma menina que te considera de verdade. Às vezes é até tua amiga, sei lá. E quem sabe pode ser o seu par, sua alma gêmea. Já vi muitos casos acontecendo. Na verdade, eu presenciei um caso só, na verdade. Mas eu já ouvi outros casos, mas um caso eu já ouvi. Eu já vi, melhor dizendo, né? Que era também na época que eu tava no Universal também. Que tinha um rapaz e uma moça que eles eram super amigos ali, tá ligado? E hoje eles são casados. Então, enfim, pode ser que aconteça com você também. Então, esse tipo de pessoa você tem que sempre valorizar. Porque, né? Pode ser aquela pessoa que vai ficar ali pra sempre com você. Seja amigo ou amiga, que vai se tornar sua esposa, sei lá. Ou só amiga mesmo, enfim. Bom, gente, eu vou deixar o link desse vídeo aqui do Bentley na descrição do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, deixe nos comentários pra assistimos juntos. Deixo o meu agradecimento a todos os membros do canal que têm me ajudado todo mês. Muito obrigado mesmo pela ajuda. E a você também que, de repente, não consegue ser membro, mas não tem problema. Só a sua presença aqui já ajuda pra um caramba também. Muito obrigado. Vocês são fera. Tamo junto. Até a próxima. E valeu. – Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.